Vira o Ente Português O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Assistindo TV Ah, não, não, não Vamos levantar Sobreguiçar Vamos mexer 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 Exercitar Seja alegria Mexer 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 É bom pra saúde Mão no pé Tentão alongar Pra cima, pra baixo Vamos lá! Delícia! O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Comendo doce Ah, não, não, não Vamos levantar Show preguiça Show preguiça Vamos mexer 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 Ficar forte é bem legal Mexer 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 É bom pra saúde O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Vamos mexer Vamos mexer 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 É bom pra saúde Hoje O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Estamos jogando Não, 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 não Vamos levantar Show preguiça Vamos mexer 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 Ficar forte é bem legal Mexer 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 É bom pra saúde Vamos correr no mesmo lugar Corra, corra, corra sem parar Vamos mexer O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Relaxando Ah, não, não Vamos levantar Show preguiça Vamos mexer 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 Vamos juntos treinar em grupo Mexer! 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 Eu vou pra saúde Confiando como um coelhinho Pra cima, pra baixo Um, dois, três Exercício é ótimo pra mim Eu sou forte, sim, sim, sim Liga! Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz Eu também faço Jogar futebol Eu também posso jogar Chuto a bola Bem assim Marco um gol Sim, sim, sim Aqui vou eu Chutar a bola Você consegue Vamos lá Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Tá tudo bem Vamos tentar jogar outra coisa Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz Tudo que o meu mano faz Eu também faço Jogar tênis eu também posso jogar Pego a raquete Pego a raquete Pego a raquete Bem assim Acerto a bola Sim, sim, sim Aqui vou eu arremessar Se tentar você pode ganhar Sim, sim, sim Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai! Ah! Eu não consigo Não, não, não Tá tudo bem O que você acha da gente tentar outra coisa? Já sei Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz Eu também faço Faço karatê Vou pegar você Eu vou tentar Um golpe assim E a luta ganha Sim, sim, sim Um, dois, três Raiá! Vamos tentar É raiá! Ah! Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Eu não consigo Raiá! Vamos tentar outra coisa Tá bem Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz Eu também faço Que com a bola desse jeito Sim, eu levo jeito O basquete É maneiro Pelo aro É certeiro Aqui vou eu Kiko Kiko Kiko, Kiko Kiko Meu maninho Tá jogando basquete Uau, eu consigo Sim, sim, sim Sim, eu consigo Arrasei Ele chegou Ui, olha o meu carro Rum, rum Nossa Oh, oh, muito longe Eu não alcanço Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil É mais fácil Alcançar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar Comigo Os dinossauros sumiram Uh, vamos procurar Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil Procurar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar Trabalhar comigo Quem quer montar um Quebra-cabeça? Uau! Como é que faz? A gente consegue Trabalhar juntinhos Que tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução Descobrindo a solução É mais fácil Montar assim Com um seu amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Vem trabalhar comigo Vrum, vrum Vamos correr É, 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 mas eu não tenho Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil É mais fácil Dividir assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Uau, esse carrinho É muito rápido Que tal Mais carrinhos de corrida Epa! Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução Tudo é bem mais fácil Com um amigo Sim, tudo é tão fácil Isso eu te digo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Não, bingo, não Esse é o meu tênis favorito Então pare de morder Ah! Esse é o meu tênis favorito Estou brava pra valer Respire, pois tá tudo bem Olhe, o bingo quer Brincar com você Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem Ah não, meu carrinho Esse é o meu carrinho E você quebrou Esse é o meu carrinho Fiquei triste Sim, senhor Olha só Eu consertei Consertei o carrinho Pra você Eba, obrigada Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem O que é isso? Ai não Eu tô com medo Debaixo da cama Tem monstros lá Estou com medo Não quero ir deitar Olha, não tem nenhum monstro ali Não se preocupe Eu ficarei aqui Eu vou cuidar de você Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem Hum, cadê meu ursinho? Cadê o meu ursinho? Ele sumiu Cadê o meu ursinho? Fiquei triste Sim, senhor Sorria Sorria Meu menininho Aqui está o seu querido Ursinho Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também Os sentimentos são pra viver Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Se conforte, macaquinho Não pule na cama, não Se cair, pode machucar Nós devemos nos comportar Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Escove os dentes A gente sempre deve escovar Assim eles serão saudáveis Seja limpo e comportado Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho Não, macaquinho Não, macaquinho Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Quando brincamos Não gritamos Sem noção É preciso ter educação Não grite Seja confortado Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho Não, macaquinho Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Não jogue água Isso não é legal Alguém pode escorregar Devemos nos comportar Seja legal Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, bebezinho Não Joãozinho Não, Joãozinho Não, já chega, bebezinho Pare, não, não, não Não, não Joãozinho Use a boia na piscina Quem usa boia é legal Seja educado e tome cuidado Seja legal Então, Joãozinho Você pode ser educado Já tô indo! Posso te ajudar? Eu já sei fazer sozinho Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não! Eu já sei me virar Filho, me deixa te ajudar Será mais fácil, você vai ver Juntos eu e você Uau! Balões! Balões! Vem cá, Joãozinho! Eu te ajudo! Eu já sei fazer sozinho Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não! Eu já sei me virar Porque eu não consigo fazer Sopro tanto e não tá dando Não venha me ajudar Não, não! Eu já sei me virar Me deixa te ajudar Será mais fácil de fazer Juntos você e eu Juntos você e eu Eu lavar, lavar! Ei, Joãozinho, você precisa de ajuda pra alcançar? Eu te ajudo! Eu já sei fazer sozinho Ninguém precisa me ajudar Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não! Eu já sei virar Me deixa te ajudar Será mais fácil de fazer Juntos você e eu Pega! Pega! Eu já sei fazer sozinho Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não Eu já sei me virar Veja como eu já sei fazer Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não Eu já sei me virar Espera aí, não é assim que se faz Não! Vamos fazer juntos, eu ajudo você Se me deixar ajudar Será mais fácil fazer Juntos, eu e você Ai, não! Pode acabar, mãe! Bom, você precisa me deixar te ajudar Viu? Ai, que legal! Gostou do seu biscoito? Não se esqueça, com ajuda fica mais fácil pra você Ai, não, filho Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia, lave com sabão Boa higiene é a missão Espirrar é normal Mas seja um herói Espirre no cotovelo E não fique dozão Germes fazem mal Mas tudo vai ficar bem Se espirrar na mão Passe água e sabão Eu vou te pegar Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia, aço e o nariz Boa higiene nos faz bem Quando o nariz escorre Preste atenção Açoe no papel E melhor agora, viu só? Escorrer é normal Você vai ficar bem Sobe o papel no chão E lave as mãos também Tá pronto pra comer frutas e legumes? É, cadrão, obrigada! Venham ver Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia, a coma, a gente faz bem Frutas e legumes dão força também Na hora da fome Não deixe de comer Frutas e legumes vão nos defender Legume é saboroso Cheio de vitamina Fruta é tão gostosa Leve e deliciosa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quem vai querer um picolé? Eu! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil que tentar Todo santo dia deve se secar Pra doente não ficar Pra doente não ficar Depois de sair da água Passa assim baixinho Pegue a toalha E seque direitinho E seque direitinho Fica seco e saudável Não ficar molhado Quentinho é gostoso Sequinho é irado Para ter saúde é só me escutar É tão fácil que tentar Todo santo dia se cuidar assim Segredo da saúde é esse sim Mamãe! Ah, filho, você tá com febre Não se preocupe A médica vai te ajudar a melhorar Próxima paciente Sophie? Oh! Pode vir, pode vir Quero ver como é que está Não tenha medo do raio-x Ele não vai machucar Ele mostra os ossos Nessa tela especial Vamos ver seu dodói Pra você ficar legal Tuk-tuk, meus parabéns Você está indo bem Tuk-tuk, que corajosa Você é meu bem Bom trabalho, Sophie Agora você pode escolher o que quiser O arquinho! Agora é a vez do Jacob Pode vir, pode vir E na balança vai subir Sua altura e peso Vamos agora sim medir Essa balança Diz quanto você pesa E a sua altura Medimos com a régua Tuk-tuk, meus parabéns Você está indo bem Tuk-tuk, que corajoso Você é meu bem Você foi tão corajoso, Jacob Você quer um brinquedinho? Hum! O caminhão sim! Anitta, é a sua vez Anitta? Pode vir, pode vir Não tenha medo não Eu só vou escutar Um pouquinho o seu coração Escute o tum-tum dele Batendo tranquilão Mas quando você corre Ele acelera rapidão Tuk-tuk, meus parabéns Você está indo bem Tuk-tuk, que corajoso Você é meu bem Você tem um coração super saudável Escolha um Pronto, Charlie É a sua vez Pode vir, pode vir Quero ver como é que está Aqui tem uma pomadinha Que vai te ajudar Não dói nem um pouquinho E sua dor vai melhorar Ali tem uns brinquedos Escolha um pra ganhar Tuk-tuk, meus parabéns Você está indo bem Tuk-tuk, que corajoso Você é meu bem Novinho em folha Que garotinho corajoso Agora pegue um brinquedinho Da arca do tesouro O robô! Agora é a vez do Joãozinho Ah, querido Eu vou ajudá-lo a se sentir melhor Pode vir, pode vir Não tenha medo, não Vou dar uma olhadinha E encontrar a solução Você está com febre E eu sei o que fazer Tome o remedinho Que vai ajudar você Tuk-tuk, meus parabéns Você está indo bem Tuk-tuk, que corajoso Você é meu bem Joãozinho, você é um ótimo paciente Que tal um brinquedinho Para lembrar o quanto foi corajoso? São tantos Esse Vrum Vrum Avião Tchauzinho Ah, filho Você já parece muito melhor Pronto, amiguinhos Está na hora do lanchinho saudável Eca Eu não quero frutas Hum, entendi Ah, já sei Gosta de comer Comer, comer Torrada com frutinhas Vejam como é divertido Comer direitinho Agora vamos nos divertir Fazendo isso juntos Vejam como é divertido Vejam como usamos as frutas Pra fazer o rostinho É um urso Gosta de comer Comer, comer Torrada com frutinhas É bem assim Que eu passo Misturando tudo Eu quero experimentar Geleia com mirtilo Eu gosto de Brincar Fazendo um rostinho Oh, é um gato Miau Miau Gosto de comer Comer, comer Torrada com frutinhas É bem assim Que eu passo Misturando tudo Quero experimentar Chocolate com banana Adivinhem só O que eu fiz Com a maçã e a banana É um macaco! Gosto de comer, comer, comer Marrado com frutinha É bem assim que eu passo misturando tudo Eu gosto de brincar com meus amiguinhos Adivinhem só o que fiz na minha torrada É um leão! Gosto de comer, comer, comer Torrada com frutinha É bem assim que eu faço, misturando tudo Eu gosto de fazer animais fofinhos Adivinhem só o que eu fiz Isso foi bem divertido É uma baboinha! Boa, boa, boa! Muito bom, Joãozinho! É bem assim que eu faço, misturando tudo É bem assim que eu faço, misturando tudo Gostamos de provar as frutas misturadas E é bem divertido misturar as frutinhas Nós fizemos lanches deliciosos, agora vamos comer! Bem-vindos! Hoje vai ser um dia divertido! A gente vai aprender alguns esportes com os maiores atletas da cidade Uma salva de palmas para a fantástica e talentosa Jill O corajoso e talentoso Jack E a revelação do ano, Joãozinho E é claro, nosso querido cachorrinho Bibi-Bingo! Que os jogos comecem! Um, dois, junta no gol Três, quatro, assim que eu posso Cinco, seis, a bola peguei Sete, oito, marcando gol Nove, dez, é minha vez O que você aprendeu, Joãozinho? Pode passar a bola? Muito bom! No futebol, só podemos usar os nossos... Pés! Isso! É com os pés que fazemos os gols Mostra pra gente como se faz Um! Um, dois, e com a bola Três, quatro, pego no alto Cinco, seis, e com rapidez Sete, oito, marco, ponto Nove, dez, é minha vez Uau! Ei! Então, Joãozinho No basquete usamos as nossas... Isso mesmo! E mantenha a bola sempre quicando Uhul! Wee! Um, dois, eu corri depois Três, quatro, tiro a bola Cinco, seis, conclui, dez Sete, oito, marco, ponto Nove, dez, é minha vez Joãozinho, que cara fazemos pra enfrentar o adversário? Uau! Eu fiquei até com medo! E você sabe segurar a bola? Como um bebê! Tá bom, agora chute! Uau! Uau! O bingo virou o jogo! Um, dois, um saque veloz Três, quatro, defendo e faço Cinco, seis, dessa vez peguei Sete, oito, saltando muito Nove, dez, é minha vez Você precisa defender a bola sim com as duas mãos E não com a cabeça Você tem que usar só as pontas dos dedos Vou te mostrar Um, dois, vou arremessar Três, quatro, defendo no ato Cinco, três, eu pulo rápido Sete, oito, caiu no bolo Nove, dez, é minha vez Vamos brincar com alegria Jogar futebol Todos os dias Livrando bem pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a usar os pés Use os pés Pés, pés, pés Quer aprender a usar os pés Jogar futebol é tão legal Você consegue, Joãozinho? Não, não, não Chute e use o pé Não, não, não Não dá Agora a próxima habilidade Trabalho em equipe Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Usando os pés pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a trabalhar em equipe Em equipe Você consegue passar a bola Só tome cuidado pra não cair Você consegue, Joãozinho? Nham, 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 nham Trabalho em equipe Nham, nham, nham Não consigo Temos mais uma habilidade importante pra praticar Vamos aprender a fazer um gol Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Usando os pés pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol É muito divertido jogar futebol Eu não consigo Eu não consigo Tá tudo bem, Joãozinho Tem mais uma coisa importante pra lembrar A prática nos ajuda a melhorar Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Força do pé pra fazer um gol É muito divertido É muito divertido jogar futebol Vai praticar todos os dias Todos os dias Todos os dias Se praticar todos os dias Vai arrasar no futebol Entendeu, Joãozinho? Sim, sim, sim Você consegue, Joãozinho? Sim, sim, sim Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias E emoção é marcar um gol É muito divertido jogar futebol Essa cabeçada foi ótima Já está pronto pra uma partida? Sim, sim, sim Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Primeiro você precisa entrar Na piscina para aprender a nadar Pule, pule, entre na água Para aprender a nadar Vem! Você está pronto, Joãozinho? Eu não sei! Pula logo, vem! Lá vão eu! Eu consegui! Sim! Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Você precisa boiar Boiar igual um navio no mar Mar, é só você ficar boiando Como um navio no mar navegando Você sabe boiar sozinho? Ah, eu não sei! Eu vou te soltar Uau, uau, uau! Você já está flutuando sozinho, Joãozinho Nadar, 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 nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com essa canção Respire bem fundo Fundo Segure bem o fôlego Você não pode soltar Pra conseguir mergulhar Conseguem segurar o fôlego? Acho que sim E mergulhar Lá vou eu Nada, nada, nadar é genial Se você aprender, então será legal Nada, nada, nada é muita emoção Você vai aprender com esta canção Mexa os braços sem parar A água se espalha pelo ar Segure o fôlego e vá mergulhar Mexa os braços para nadar Já sabe nadar sozinho? Sim, sim, sim Então pode Nadar é tão bom Nadar, nada, nadar é genial Eu sou um tubarão e aprendi com essa canção Está na hora de brincar Na piscina, na piscina Já é hora de sorrir E aprender a nadar A nadar A nadar Vamos lá Sento assim e faço tchá Faço tchá, faço tchá Sento assim e faço tchá Estou aprendendo a nadar Tchá, 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 tchá É assim que pulo na água E faço tchibum, faço tchibum É assim que pulo na água Estou aprendendo a nadar Tchibum, tchibum, tchibum É assim que sopro bolinhas Sopro bolinhas Sopro bolinhas É assim que sopro bolinhas Estou aprendendo a nadar Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas É assim que aprendo a boiar Aprendo a boiar Aprendo a boiar É assim que aprendo a boiar Estou aprendendo a nadar E a boiar E a boia É assim que bato os pezinhos Bato os pezinhos, bato os pezinhos É assim que bato os pezinhos Estou aprendendo a nadar Bato, bato, bato Bato, bato, bato Chegou a hora do brinquedo Do brinquedo, do brinquedo Chegou a hora do brinquedo Do meu bebê tubarão Meu bebê Tubarão É assim que eu prendo o ar Prendo o ar, prendo o ar É assim que eu prendo o ar Para mergulhar 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 É assim que é meu treino É meu treino É meu treino É assim que é meu treino E aprendo a nadar A nadar Sim! A nadar E agora vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar E agora vamos brincar Juntinhos na piscina Por que nada É tão legal E agora só De novo Música 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 Música